Fala comigo, Brasil! Fala comigo, fora do Brasil, porque somos internacionais, tudo bem, minha gente? Eu espero que esteja tudo joinha comigo, graças a Deus está a benção pura, sem mistura. Pra você que não me conhece, talvez seja a primeira vez que esteja passando por aqui. Eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley, aqui do canal Lacinhos da Teté. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos aqui no meu cantinho. E se por acaso você ainda não for inscrito, eu quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade que o Tio Arley postar aqui pra vocês, tá certo? Nesse cantinho... Opa, engasga não! Nesse cantinho do lado esquerdo, eu vou deixar os meus dois Instagrams pra vocês irem lá seguir, curtir, comentar, compartilhar, salvar, fazer, marcar o Tio Arley, tá bom? Qual é o passo a passo e a dica de hoje, Tio Arley? Vim trazer pra vocês esse lindão aqui, minha gente. Olha que perfeição, tá? Fiz uma adaptação aqui, ó. Esse laço aqui de cima é o Sheila, esse de baixo aqui também é o Sheila. Tá? Eu fiz aqui uma sobreposição desse laço e olha que resultado incrível que ficou. Eu vou colocar um nome nele porque o laço deu outra, né, versão totalmente diferente, tá bom? E o nome desse laço vai se chamar Laço Tchuco. Laço Tchuco, tá bom? Porque ele ficou um tchutchucão, minha gente. Lindo, lindo, lindo. Eu amei o resultado desse laço. Depois de pronto, ele ficou com a medida de... Olha que camada mais linda essa parte aqui, gente. Olha que perfeição que ele ficou. É um laço luxuoso, tá? Olha, sem a pontinha da base, ele ficou aproximadamente 11 centímetros, tá? 11,5 por aí. Essa faixa aí, tá? Fiz aqui com a chuvinha de pérola, olha que acabamento prêmio, tá? Já fiz dois logo, gravei lá por Reels no Instagram pra vocês. Então, vamos aqui ao material e ao passo a passo desse bonitão aqui de hoje. Ele é super lindo, como eu disse pra vocês, super prático, tá? Já deixei o meu material aqui separadinho. Olha, eu vou fazer com essa lindeza de fita da Artifitas, olha que perfeição que ficou isso daqui, gente. Ficou muito, muito lindo. Olha aqui que perfeição. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá, então, pra o nosso laço Tchuco. É isso mesmo, porque ele ficou um tchutchucão. Vocês vão ver o tanto que ele é fácil e rápido de fazer, tá, pessoal? Olha aqui, eu não vou fazer chuva de pérola, vou usar uma manta, que eu tô trabalhado na preguiça agora, tá? Vamos lá, então. Meu bico de pata é o de 6 centímetros, trouxe encapadinho, tá? Fita número 9, olha, 38 milímetros. Vão ser dois pedaços pra cada lado. Então, um total de quatro pedaços de 22 centímetros, tá? Aqui, dois pra cada lado, tá? Pra minha base, que é um catavento simples, eu vou utilizar um pedaço com 41 centímetros, tá? 41 centímetros, isto mesmo. Vamos lá, então. Os dois ladinhos aqui, ó, são feitos iguais. O que eu vou fazer? Com o meu pedaço de 22 centímetros, vou colocar nessa posição, a minha fita é dupla fácil. Jogo aqui, ó, pra cima, tá? Agora, venho e vou marcar 2 centímetros. Olha, marquei 2 centímetros, tá certo? Segura o firme, ó, trago aqui na pontinha. Vou virar assim, tá? Virei, ó, segurando firme. Se você quiser colocar um biquinho de pato pra te auxiliar, coloque que facilita, tá? Tá vendo? Já vou fazer o outro lado aqui também. Ó, marco aqui 2 centímetros, tá certo? 2 centímetros. Viro. Agora, eu vou prender com o bico de pato. Olha, assim, ok? O que eu vou fazer agora? Essa pontinha que tá aqui, ó, do meu lado direito, eu vou jogar ela lá no esquerdo. Olha, joguei aqui no meu lado esquerdo, tá? Agora, eu pego essa outra aqui de baixo e jogo também pra cá, deixando a distância de 1 centímetro aqui, ó. Eu preciso deixar a distância de 1 centímetro, certo? Opa, ó. Deixa eu pegar aqui a fita métrica, tá vendo? 1 centímetro exato, ok. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou segurar firme aqui, ó, e vou prender tudo, tá? Vou prender toda essa parte aqui pra não soltar. Tá vendo? Se você quiser facilitar, você pode vir com o isqueiro, dar uma seladinha aqui assim, ó, unindo as fitas, tá vendo? Que aí, ele não vai ter perigo de desmanchar essa dobradura aqui, tá? Ficou assim. Agora, eu vou fazer o outro lado do mesmo jeito, minha gente. É a mesma forma de fazer, ó. Ó, dobro pra o lado esquerdo, joguei lá no biquinho, dobro pra o lado esquerdo. Pronto, ó, dobrei. Aqui, eu sei que tem 1 centímetro, mas vou mostrar pra vocês, ó, exato, tá vendo? 1 centímetro. Aí, venho, se quiser, como eu disse, dar aquela seladinha aqui só pra firmar a fita, ó. Aí, prende tudo aqui pra não soltar, tá? Ó, peguei tudo. Agora, o que que eu vou fazer, minha gente? Gente, olha, tem os dois lados idênticos, ok? Tá vendo aqui na parte de baixo que tem 1 centímetro? Olha, essa fita aqui, ó. Vamos supor que a gente vai colocar a fita por cima dessa daqui, ó. Então, eu venho, ó, e vou pegar essa parte aqui, vou colocar em cima aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, essa fita de baixo tá aqui, essa aqui vai ficar no rumo dela, ó. Ok? É só isso, pessoal. Aí, vai sobrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse biquinho, ó. Essa fita de cima vai ficar no rumo do biquinho de baixo. Essa parte de cima fica no rumo da fita aqui, ó, de baixo também. Assim. Tá vendo? Nesta posição vai ficar 1 centímetro de lá, 1 centímetro de cá. É só isso, tio Ali. É só isso, gente. Fácil, né? Ó, vou prender aqui pra me auxiliar, tá? Agora, eu vou fazer aqui 6 pontos, ok? Vão ser 6 pontos. Eu venho aqui, ó. Vou marcar com a caneta pra facilitar pra vocês, ó. 2, o 2 já vai vir aqui. 3, 4, 5 e 6 pontos, tá vendo? Vão ser 6 furinhos que nós vamos fazer aqui. Deixa eu pegar já a minha linha e a agulha. E vamos começar o nosso alinhado, ó. 1, desci pegando tudo, tá vendo? O 2. Nós vamos subir pegando todos os biquinhos aqui, ó. Peguei o biquinho aqui de baixo, pego todas as fitas, ó. Biquinho, pego todas as fitas. 2. Tá vendo? Agora, a gente desce com o terceiro, ó. 3, vamos lá. 4. O quinto eu desco pegando aqui ainda, ó. Tá vendo? Pego as duas fitas e subo com o sexto ponto. Então, são 6 pontos, tá? Ó, tirei o biquinho de pato. Aqui eu vou puxar pra franzir o meu laço. Olha só, gente. Vou ajeitando ele. Olha que perfeição. Olha como ele já sai arrumadinho. É só questão de ajeitar o laço, tá? Eu gosto dele mais em pézinho, assim, ó. Ó, dá um tapinho aqui pra ele só erguer. Olha isso aqui, meu povo. Que espetáculo que ficou, tá? Então, agora eu vou voltar com a agulha. Volto com a minha agulha aqui. Ó. Volto duas vezes pra ficar bem seguro o acabamento. Que eu posso cortar. Vou tentar aproveitar essa linha aqui pra fazer a base. Vamos ver se vai dar. Aqui agora, vamos colar, tá? Com a cola quente, ó. Eu venho aqui. Você pode alinhavar direto também, se você quiser, tá? Os dois ladinhos. Ó. Olha isso, gente. Que perfeição que fica esse laço. Como eu disse, os dois lados são feitos idênticos. Todos dobrados pra o mesmo ladinho, tá? Pra dar esse efeito aqui que vocês estão vendo. Fica bem perfeito, bem perfeito. Ó. Opa, opa, opa. Ok. Lá. Deixei ele dando uma secadinha aqui. Enquanto isso, vamos lá com o nosso pedaço de 41 fazer a nossa base. Vou pegar nessa posição, tá vendo? Vou dobrar pra minha frente, ó. Jogo pra frente, ok? Agora, pego a outra parte e jogo para trás. Aqui eu vou dividir, ó. Vamos dividindo aqui as pontinhas. O mesmo tanto que eu deixar na ponta, eu vou deixar na outra. Tá certo? Ó. Vou medir aqui, ó. Tá vendo? Ó, medir aqui. Pera aí, que tá muito pequeno. Vamos lá, então. Aqui, ó. Pronto. Medir aqui, tá vendo? Olha. Ok? Tá ótimo. Agora, eu vou alinhavar com oito pontos. Então, vamos lá. Um, dois, três. Pá, aqui tem que ser maior, Tiwari. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Tá? No olhômetro mesmo, no rumo do meio da minha base. Aqui eu posso franzir o meu laço, olha só. Franzir. Não precisa apertar muito, tá? Aqui eu já vou dar o nozinho, porque minha linha tá pequena. Então, pronto, ó. Mas, eu aconselho vocês a darem duas voltinhas, tá certo? Agora aqui, pessoal, o que que eu vou fazer? Vou fazer a união, tá? Da base com o laço. Só passa a colinha aqui no meio. Agora, eu já venho aqui e centralizo o meu laço. Olha, centralizo ele aqui. Tá vendo, ó? Ó, centralizei. Já posso pegar aqui e fazer o detalhe nas pontinhas. Eu gosto de cortar arredondando assim, ó. Ó. Cortei de cá. Agora, eu venho e corto de cá, tá? Pronto. Faço a selagem, olha isso. Selo de cá também. Ó. Tá vendo? Que perfeito, meu povo. Que perfeito. Olha isso, gente. Olha que camadas mais lindas que ficaram esse laço. Olha isso aqui. Agora, vamos colocar aqui o nosso biquinho de pato de seis centímetros. Ó. Passar a colinha aqui. Qualquer lado é lado, tá? Se você escolher o lado que você quer, vamos lá. Venho aqui e centralizo. Agora, eu já venho com a minha fita número dois. E vou fazer o acabamento no meu laço, tá certo? Ó. Venho aqui na parte de baixo. Vou erguer aqui, ó. Centralizei. Ok. Pronto. Agora, eu venho, olha. Jogo aqui as abinhas da base para baixo. Tá vendo? Eu gosto de dar uma reforçadinha aqui na lateral. Como meu laço foi colado, ó. Gosto de reforçar, tá? Pra ficar bem bonito. Gente, ele com a chuva de pérola rosa bebê. Iria ficar um espetáculo, né? Mas, vamos fazer ele aqui com a mantinha, tá bom? O tio tá com fixe de bordar a chuva de pérola. Eu, hein? Aquelas duas horas eu já bordei e eu tô... Misericórdia. Eu sou uma benção com chuva de pérola, tá? Ó. Coloco aqui. Venho. Pronto, ó. Certo? Coloco aqui. Ó. Agora, vou fazer o quê? Venho aqui, ó. Ergo meu bico de pato e vou finalizar aqui. Na parte de dentro, tá vendo? Ó. Prontinho. Vou colocar aqui a minha etiquetinha, porque a divulgação é a alma do negócio, né, minha gente? Essa etiqueta aqui, quem faz, pra mim, é a JW etiquetas, tá certo? Olha que lindinha. Ela é de tecido, tá? Bem linda. Ó, venho aqui, ó. Pra ramar bem a cola. E vou colar ela aqui, ó. Essa eu gosto de colar aqui, tá vendo? Ó. Tira o excesso, dá uma seladinha com a isqueira assim, ó. Olha que acabamento de milhões, gente. Agora, só dar aquela arrumadinha no laço, tá vendo? Ele fica bem bonitão. É só você dar uma armadinha nele, ó. É necessário que arme bem o laço, tá vendo, ó? Pra que apareça bem essas ondinhas aqui, ó, da parte de baixo. Porque a medida da fita é o mesmo tamanho, tá? Ó, eu venho ajeito aqui a parte de baixo. Tá certo? Meu Deus, que espetáculo, né? Gente, ficou muito lindo esse laço. Muito, muito lindo. Olha isso daqui. Olha quanta perfeição envolvida em um laço só. Vamos lá, colocar aqui a nossa manta. Como eu disse a vocês, vocês podem fazer aí uma chuva de pérola, tá? Colocar aqui vai ficar também mega lindo o teu laço. Ó, mas ele com essa manta aqui também não vai deixar a desejar. Ficou o laço de festa, né? Laço luxuoso. Ó, vou colocar aqui. Tá? Fiquem à vontade pra gravar, tá, gente? Pra copiar, pra fazer, tá bom? A gente grava pra vocês aqui, é pra isso mesmo, tá certo? Ó. Ok, olha isso daqui, minha gente. Ó, o biquinho de patá com o apertador pro lado direito, tá? Então, vou colocar a minha etiquetinha da Infinito A. Deixa eu procurar ela aqui, que eu sou o mestre da bagunça com as coisinhas aqui das etiquetas. A sócia fica grilada com o tio Ali, gente. Deixa eu pegar essa rosinha, olha. É uma tagzinha, na verdade, tá? Essa aqui é uma tag, ó. Uma tag com as iniciais, tá vendo? Vou colocar, tá? Ó, com cuidado pra não queimar o dedo. Eu vou colocar ela bem aqui, ó. E tá prontinho o nosso laço tchucu, minha gente. E ele tá um tchutchucão mesmo, né? Olha só, quanta perfeição envolvida. Fácil, lindo, econômico, luxuoso, tá? Um laço aí pra festa, minha gente. Olha isso. Que perfeição pra festa, pra o dia a dia, né? É só você usar a criatividade aí nas fitas lindas que vocês têm também. E fazer esse bonitão. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse passo a passo de hoje. Gostando, vocês já deixem aí, meu povo. Aquele likezão de milhões que só vocês sabem fazer, tá? Espero que vocês tenham gostado. E me contem aqui nos comentários qual foi a fita que vocês mais gostaram, tá? Qual a cor que vocês mais gostaram. Eu confesso que eu amei os dois. Mas esse daqui tá um luxo. Um beijo. Até o próximo passo a passo. E tchau, obrigado.